O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na esquina das ruas Caetano Munhoz da Rocha com o Marechal Costa e Silva, no bairro Sambugaro, em Pato Branco. Este veículo Etios, conduzido por uma mulher, fazia o deslocamento pela Marechal Costa e Silva, quando ao invadir a preferencial, que é a Caetano Munhoz da Rocha, cortou a frente do veículo Fiat, que bateu na sua lateral. Com um impacto, o Etios ainda bateu neste Renault Sandero, que estava regularmente estacionado. Dando os materiais de grande monta nos veículos Fiat e Etios, pequena monta no Renault Sandero e ferimentos na mulher que conduzia o Etios, que recebeu atendimento no local pela equipe do SAMU e foi conduzida à UPA com ferimentos leves.